Oi gente, já estou aqui em clima de São João aqui na loja, graças a Deus os vestidos maior sucesso Já estou até fazendo vídeo de divulgação porque senão não vai sobrar praticamente nenhum Porque já vendemos vários, ninguém conta Henrique hein Mas gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje é um vídeo de divulgação aqui da coleção nova que tá incrível Sério, chegou tanto vestido, eu não consegui gravar pra vocês abrindo o pacote Porque minhas clientes fizeram, eu abri o pacote ontem e já levaram quase a metade dos vestidos Mas sobrou os modelos pra eu mostrar pra vocês, tá? Então gente, deixa já eu falar Toda vez que eu posto vídeo dos vestidos Vocês, Mário, passa o WhatsApp que você não passa, que não sei o que Gente, eu vou mostrar agora o contato novamente de Henrique Pra vocês tirarem print, anotam aí Dá pausa no vídeo, tira print, anota E manda mensagem, pede o catálogo de vocês que vale super a pena E também, gente, tá na descrição do vídeo Eu sempre deixo Não tem como eu divulgar uma coisa e não deixar o contato pra vocês entrarem em contato, né? Então vai ficar aí Lembrando que Henrique envia pra todo o Brasil pelos correios Gente, compra pelo correio com Henrique Lembrando que compra é uma semana e ele envia na outra semana, tá? Tipo, você comprou hoje e hoje mesmo vai enviar o amanhã Como eu faço aqui, não Mas... Gente, olha só aqui pra vocês Box Miss Girl é o fornecedor, é o fabricante, né? O dono Henrique Dos vestidos que eu tô sempre divulgando e que eu sempre compro Comecei como cliente E hoje, aí a gente tem uma parceria aqui no canal E, gente, muitas de vocês já compraram, já adquiriram E são muitos comentários positivos que vocês me mandam Então, óbvio que sempre eu vou estar divulgando essa marca pra ajudar vocês A loja de vocês, porque os vestidos são belíssimos E o preço é o mais barato da região, gente Olha só Miss Girl, setor vermelho, rua F, box 58 no Moda Center Pra vocês que vão lá e querem escolher estampas e modelos Podem ir lá no box, tá? Toda semana tem, toda feira, né? Tem muitos modelos lá disponíveis pra vocês Instagram aqui, ó, arroba Miss Girl, underline oficial Pra vocês seguirem no Instagram também E acompanhar toda a coleção por lá E pra vocês receberem o catálogo da semana Os modelos disponíveis e poder tá fazendo aí o pedido de vocês Esse WhatsApp aqui, gente, ó Tire e print É porque vocês pulam o vídeo Então acaba perdendo o contato Então sempre que tiver fornecedor aberto Vocês tem que ver o vídeo todo pra vocês pegarem o contato Porque eu sempre mostro, tá? Então é isso Bora lá, minha gente Porque olha só que eu vou mostrar aqui pra vocês Meninas, olha só, mais um modelinho Olha que lindo, é isso De nada, tchau Olha só Muito perfeito E essa estampa tá belíssima Gente, eu veste muito bem, gente Pensa nos vestidos que vale super a pena comprar Sempre é sucesso Como vocês falaram que eu tô falando muito nos vídeos, né? Então eu vou... Lembrando que Henrique tem os tamanhos PMG Que é tamanho único, né? Normal Que veste PMG E ele também tem a linha plus size, tá? Então pra vocês que vendem plus size E também do tamanho normal Ele tem todos os tamanhos Olha que lindo, gente É muito perfeito A gente já vendeu horrores de vestido, gente E agora fazendo provador pra loja Não vai ficar, não Olha isso Mais um modelo Olha que lindo que tá esse Ele tem essa fenda na parte de baixo, ó Todo de botão De cima até embaixo Bem compostozinho, ó De manguinha Gente, olha isso Que coisa mais linda Tem três babadas aqui na parte de baixo Se não me engano Fica de 48 reais No atacado com o fabricante Gente É muito lindo Dá pra vender super bem Olha isso Mas olha que lindo Esse modelinho Vem em várias cores Vou mostrar pra vocês as outras cores também Que eu tenho disponível dele Mas olha esse verde Como tá maravilhoso Enquinas Olha só Tem essa corzinha também Olha que perfeito Vou mostrar as cores mais rapidinho Mas vou mostrar O mesmo modelo Só muda a cor Mas olha como veste bem Gente, o modelinho tem essa cor também Olha que lindo Esse amarelo Belíssimo Então olha só Ele também tem disponível esse modelinho Olha que lindo Atrás ele é mais comprido Bem diferente Tem um elásticozinho aqui na cintura Aqui ele é ciganinho Ó Ombro a ombro Mas dá pra usar Normal em cima Ó Tá Olha que perfeito É super bem Olha isso As estampas são belíssimas Toda semana tem estampas novas Mas gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que o contato de Henrique Vai estar na descrição E eu mostrei no vídeo também Quem não viu Volte aí no vídeo Assiste o vídeo todinho Que eu mostrei o contato Mostrei o endereço do box também Pra quem for lá em Santa Cruz Lembrando que Henrique Tem tantos Tantos modelos Não são só esses Tá Tem muitos modelos Pedem o catálogo vocês Estampas novas essa semana Lembrando que essas estampas Foi da semana passada Essa semana agora que vai entrar São estampas novas Lindas Gente Perfeitas as estampas Ele envia correio Transportadora Excursão Que vai pra Santa Cruz Então Vocês podem estar indo No endereço também Lá Conhecer o box Lá vocês podem escolher o modelo Podem escolher As estampas que vocês quiserem Tá bom E também lembrando Que quem entrar em contato com Henrique Lembrem de falar sempre Que vieram do meu canal Que isso me ajuda muito É isso Já deixa o like no vídeo Que eu mereço Se inscreve aqui no canal E comenta aqui embaixo